No vídeo de hoje o Bitcoin superando todas as expectativas aqui numa alta incrível. Agora a gente vai acompanhar que esse Bitcoin vai testar aqui a região aqui dos 15 mil dólares, seguindo uma linha de tendência que eu desenhei aqui um tempo atrás. Será que o Bitcoin vai testar os 15 mil dólares ou vai agora que já sofrer uma correção nessa região aqui? Vou mostrar alguns indicadores, são muito importantes para você acompanhar para você não ser pego de surpresa. E como a gente está muito próximo de atingir os 20 mil dólares, a gente vai voltar lá para 2018 para ver o que aconteceu no gráfico, para você ficar atento com os níveis muito importantes. Então você não pode perder esse vídeo, fique ligado aí! Então para começar o vídeo, vou entrar direto aqui no gráfico do Bitcoin. E meu Deus do céu, o Bitcoin aqui simplesmente quebrando todas as barreiras, apesar dos indicadores aqui mostrando que uma possível correção do RSI, vou mostrar que tem uma divergência baixista extremamente forte no gráfico de 4 horas aqui. Também tem a questão do Hash Ramos que eu mostrei no outro vídeo, que está mostrando que a Hash Rage está em decadência aqui, a taxa Hash Rage. Mesmo assim o Bitcoin não para de subir, já quebrou a excelente tendência de alta aqui do último vídeo, desse gráfico aqui que eu tinha mostrado. Agora aqui, possivelmente pessoal, a gente vai partir para praticamente testar aqui os 15 mil dólares, porque acima dos 14 mil aqui que eu tinha mostrado no último vídeo, 3.800, a gente tem muita pouca resistência. Então aqui conforme eu mostrei no último vídeo, vou botar no gráfico aqui, no gráfico semanal aqui para a gente poder ver. Eu tinha mostrado no último vídeo isso. O último nível aqui do Bitcoin atingiu aqui mais ou menos em final aqui de junho de 2019, o Bitcoin tinha atingido esse valor de 13.800, já superou esse valor de 13 mil, agora a gente está em valores aqui lá de janeiro de 2018, essa região aqui que a gente está vendo agora aqui, acompanhando exatamente aqui. Então a partir daqui pessoal, a resistência do Bitcoin é muito pequena. Vamos abrir aqui o VPVR para a gente poder ver. Então aqui como a gente pode ver, essa região aqui, vou fazer um zoom para a gente poder ver, essa região aqui acima dos 13.800 tem uma resistência muito pequena e o Bitcoin pode facilmente atingir os 20 mil dólares em questão de duas semanas. O Bitcoin pode fazer isso aqui com certeza, se a gente não tem uma correção muito grande. Vou mostrar aqui alguns indicadores para a gente poder ver o que pode acontecer aqui então. Lembrando que é só botar aqui no gráfico para a gente poder ver aqui lá em 2018 o que aconteceu. Então o Bitcoin aqui em 2018, vou tirar o VPVR aqui também não precisa. E aqui em 2018, se a gente voltar, a gente vai poder ver exatamente o que aconteceu aqui, quais são os níveis que o Bitcoin agora pode, se ele for testar, quais são os níveis que são importantes de tomar cuidado. Para mim aqui é o nível aqui na faixa dos 14.890, mais ou menos, a gente teve bastante aqui resistência nessa região aqui, resistência para poder superar. O Bitcoin passou aqui rápido, mas ele teve um suporte aqui, depois virou resistência. Então na faixa dos 14.900, quase 15.000. Também tem outra região aqui, que é essa região aqui dos 16.500, mais ou menos, também aqui é uma região que o Bitcoin tem uma resistência grandezinha aqui. Quando a gente for ver o Bitcoin bate e volta, esse aqui é o gráfico obviamente diário, então a gente tem uma resistência nessa região aqui. São dois níveis que a gente tem que acompanhar aqui agora, porque acima disso aqui, pessoal, é questão do Bitcoin fechar, já bater e testar os 20.000 dólares. Então a gente está muito próximo disso acontecer, o que é incrível. Então vamos voltar aqui no gráfico para a gente poder ver o que pode acontecer agora no curto prazo. Isso aqui é bem interessante de ver. Primeiro a gente pode ver que o Bitcoin aqui desde mais ou menos aqui de maio, desde abril aqui, na verdade, desse ano, a gente está aqui fazendo esse canalzinho aqui, praticamente um broadening wedge aqui, acontecendo desde maio desse ano. O Bitcoin está fazendo isso aqui praticamente, está sempre tendo uma correçãozinha aqui. Então é possível a gente ter uma correção ainda, por isso que eu estou prevendo, eu falei no último vídeo sobre isso, essa correção está por vir aqui. Outro fator por que essa correção pode acontecer, eu vou abrir para você aqui também, para a gente poder ver junto aqui o RSI, vou abrir aqui de novo o gráfico de 4 horas, fica melhor para a gente ver. Aqui no gráfico de 4 horas, se eu puxar o indicador do RSI, a gente pode ver aqui que o preço do Bitcoin, o preço está subindo, a gente está vendo aqui o preço do Bitcoin subindo, enquanto o RSI aqui a gente está vendo o RSI caindo. Então a gente está praticamente um canal de subida de preço aqui, enquanto a gente está vendo o RSI aqui fazendo esse canal aqui de baixo. Então isso aqui geralmente é uma divergência baixista, que mostra vários casos aqui que o preço pode realmente cair. Mas o Bitcoin está fazendo o impossível aqui, está subindo sem parar, realmente quebrando todos os ursos aí, os ursos que estão agora pensando que o Bitcoin vai ter a correção, ele está quebrando todo mundo, porque não para de subir. E o outro indicador que eu tinha mostrado também é o Hash Ribbons aqui, que eu tinha mostrado no último vídeo, a gente está aqui então entrando numa fase aqui, como a gente tem a Hash Rate caindo, então isso aqui também, geralmente a gente tem uma Hash Rate, chega um momento que o Bitcoin cai até um fundo ali, quando a Hash Rate atinge o valor mínimo, isso aconteceu várias vezes durante esse ano, durante a história do Bitcoin. Então a gente está percebendo aqui com a Hash Rate caindo, também o preço, a sua tendência, ele é também cair. Mas enfim, tudo pode acontecer com o Bitcoin, o Bitcoin para mim aqui tem algumas linhas que a gente tem que tomar cuidado aqui, então a gente tem, para mim aqui o Bitcoin já superou, inclusive essa linha aqui de tendência, que vem lá de abril desse ano, a gente tem uma linha de tendência aqui no gráfico de 4 horas, gráfico de 1 dia, a gente tem aqui essa linha de tendência que o Bitcoin já superou, tem essa aqui, outra linha de tendência aqui também, que o Bitcoin pode testar aqui então, mas já seria na faixa dos 15 mil dólares, então a próxima nível que o Bitcoin pode testar para mim aqui vai ser os 15 mil dólares. O que seria muito bom que acontecesse aqui se o Bitcoin passar aqui essa linha de tendência, ele conseguir testar essa linha aqui que era uma resistência antes, ele testar como um suporte e daí sim começar a subir. Então o Bitcoin vai fazer isso aqui, isso aqui seria o ideal, o Bitcoin vai fazer isso aqui, testar essa linha de tendência de alta aqui, que antes era uma resistência, virar um suporte e ele subir. Isso aqui realmente tornaria o Bitcoin ainda mais bullish. mas obviamente aqui se o Bitcoin corrigir e ele quebrar essa linha de tendência aqui de curto prazo, o Bitcoin pode fazer também quebrar essa linha de tendência aqui, a gente pode ver o Bitcoin testar ainda essa linha de tendência aqui embaixo, que seria nessa região aqui dos 11 mil mais ou menos, 11 mil e 400 seria. Então tem que ficar atento com essas linhas de tendência, porque isso aqui vai mostrar que esse Bitcoin está no momento de subida ou de queda. Então a gente tem que acompanhar aqui. Eu, pelo indicador de novo, estou esperando a correção acontecer, mas o Bitcoin ainda pode, agora aqui nos próximos dias, já testar os 15 mil dólares e realmente passando os 15 mil dólares, pessoal, eu acho que esses níveis acima são muito, com uma resistência muito pequena, o Bitcoin pode chegar nos 20 mil dólares mais rápido do que você imagina. E se você for um trader com experiência, a Buybit, que é uma corretora muito bem conceituada no mercado, que eu pessoalmente uso, está com uma promoção muito bacana. Basta você descer aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar aqui então o link para você se cadastrar na Buybit, usando esse link aqui e usando o código aqui na descrição do vídeo, você vai receber até 540 dólares de bônus, basta você atender a esse requerimento de depósito aqui. Então use o link, use o código, você vai receber os bônus para você fazer margem grátis de trade com Bitcoin. Então, por exemplo, se você ganhar 500 dólares de margem, você fizer um trade de alavancagem com 20 vezes, você pode fazer um trade de até 10 mil dólares. Mas isso aqui também é só para traders com bastante experiência. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum. O Ethereum está querendo quebrar um triângulo aqui desde fevereiro desse ano aqui, esse triângulozinho aqui que ele está fazendo. Agora aqui nessa linha de tendência aqui de baixa do preço, que é uma resistência, o Ethereum está querendo quebrar ela. E seria muito importante que essa linha aqui se tornasse, então, uma linha de suporte para o Ethereum continuar subindo, porque ele sofreu bastante aqui agora. Vamos ver o que acontece. Isso aqui é o Ethereum em relação ao dólar. Agora, deixa eu olhar o Ethereum em relação ao Bitcoin. O Ethereum em relação ao Bitcoin perdeu muita força aqui, como a gente pode ver no gráfico. Então, caiu bastante aqui, praticamente só caindo. Agora aqui a gente está nessa zona vermelha, que é uma zona que a gente tem um forte suporte aqui para o Ethereum. O Ethereum está exatamente aqui em cima dessa linha. Então, seria muito importante que o Ethereum conseguisse usar essa linha aqui como um suporte e voltar a crescer aqui, porque senão as altcoins cada vez vão sofrer mais ainda. Então, seria muito importante o Ethereum se recuperar o mais rápido possível. Mas, enquanto o Bitcoin estiver realmente, na minha opinião, subindo, bombando, eu acho que vai ser bem difícil o Ethereum se recuperar. Então, é a natureza do mercado. O Bitcoin é o rei, então, que está dominando tudo aqui. Não tem o que fazer. E não se esqueça de apoiar o canal, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos para você. Basta você dar o seu like, se inscreve aqui e não se esqueça também de ativar todas as notificações. Muitas pessoas, principalmente amigos meus, não estão recebendo notificações de vídeos novos. Beleza? E agora, para fechar o vídeo, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de dominância do Bitcoin para ver o que está acontecendo aqui. Como você pode ver, o Bitcoin está acima dessa zona vermelha que eu tinha mostrado aqui nos últimos vídeos. Então, isso aqui é uma zona muito delicada, muito complicada para as altcoins. Então, as altcoins agora, que nesse momento, estão sofrendo bastante. Vamos entrar aqui no CoinGecko para ver o que está acontecendo. Então, aqui várias altcoins, por exemplo, principalmente voltadas para o DeFi, estão sofrendo muito aqui. Por exemplo, Uniswap, Yarn Finance aqui, tem várias outras, Band Protocol, aqui tem RAN. Várias altcoins aqui estão sofrendo muito em relação ao Bitcoin aqui, com perdas aqui, inclusive de 7 dias, de mais de 30%. Se a gente botar em relação ao Bitcoin aqui, provavelmente vai haver muita coisa aqui, tem muita altcoins sofrendo muito aqui. Por exemplo, a Yarn Finance aqui, quase 40% de perda aqui com relação ao Bitcoin. Uniswap, bastante perda aqui. Então, inclusive aqui um token que estava todo mundo falando há um bom tempo sobre o Uniswap. Então, pessoal, quando o Bitcoin começa a tomar dominância, não tem o que fazer. As altcoins sempre sofrem. Muitas altcoins aqui, elas são praticamente criadas aqui para poder tirar o máximo de bitcoins das pessoas. Então, tome muito cuidado com as altcoins. Eu aconselho você a investir em altcoins somente no curto prazo. E, principalmente, se o Bitcoin atingir pelo menos valores históricos ali, acima de 20 mil dólares, é realmente interessante você trabalhar com altcoins. Mas até o Bitcoin atingir essa máxima histórica, eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Então, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça, então, de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, ative as notificações. E eu vejo você, então, muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho